E aí jovens, aqui é quem fala, é o Tio Sam e esse é mais um Drops TCG, o seu programa de notícias rápidas sobre o Pokémon TCG. Eu vou começar falando hoje sobre o site da LigaPokemon.com.br, é o primeiro link na descrição desse vídeo, é a sua nova fonte de buscas para cartas de Pokémon TCG. Fora aquela ferramenta que já era clássica da Liga Magic, sim, são dos mesmos organizadores, você consegue ver os preços médios, o preço mais baixo, o preço mais caro. Então você consegue ter esse acompanhamento, então você sabe se você está comprando uma carta por barato, se ela está meio que no preço, é o preço correto dela, ou se não, se está um pouco mais caro, calma aí, talvez não seja a hora de fechar esse negócio. Outra ferramenta que tem no site da Liga Pokémon, que não precisa necessariamente você fazer um cadastro, é a aba de decks. Nessa aba de decks você consegue encontrar vários decks do formato, fora também os últimos resultados dos maiores torninhos de Pokémon do mundo, é sempre tudo muito bem atualizado. E dentro você consegue ver a decklist inteira, ver o preço de cada decklist, vamos supor ali, ah, esse deck, pô, estou vendo aqui, estou querendo começar a jogar Pokémon, mas qual deck será que eu começo a comprar? Opa, esse tá, também fez top 8, parece que jogou bem, pô, o cara que ficou em oitavo lugar, o deck dele é muito mais caro que o cara que ficou em primeiro, então vamos ver, assim, o preço normal de decks. Fora também que você tem uma aba no qual mostra o acompanhamento de quais cartas foram as mais usadas nesse torneio. Mais usadas como, Tio, são mais usadas nas decklists gerais de todo mundo que entrou nos tops, então você consegue ali um top 5 dos Pokémon mais jogados, as trainers e as energias, então, tipo, você tem sempre ali o acompanhamento geral do que que tá mais rolando e quais são as cartas que tendem a subir de preço. Fora, você vai ter sempre decklist atual aí de todos os torneios, beleza? Então liga Pokémon, o site tá aqui, é o primeiro link na descrição. Bom, nós temos um anúncio do Alolan Meow Promo Mini Album. Bom, ele vai vir com dois boosters, vem aquele mini álbum que cabe uma carta por página, mas vem 30 páginas, o que totaliza ali 30, 60 lugares. Você pode guardar um deck, por exemplo, clássico seu, ali dentro desse ficharinho. O Alolan Meow pra mim é interessante porque é um produto promo, mais uma carta promo. Eu comecei a minha coleção de só e lua, depois eu vou mostrar isso pra vocês em um vídeo, eu acho que detalhadamente como eu estou lidando com a minha coleção. Eu tô prometendo isso pra vocês há muito tempo, não é nem assunto drops desse geral, mas vai rolar. Então é mais pra falar que temos uma carta nova promo surgindo, tá? O Alolan Meow tá chegando por aí, ele vai ser a promo número 51. É a mais recente que foi anunciada, então é nesse número que nós estamos, tá? De cartas promos. Fora isso, a gente tem praticamente todas as cartas da Shiny Legends anunciada. Ela tem bem menos recursos que a Generations, tá bom? Então a gente vai ver algumas coisas aqui porque muitas delas são interessantes. Eu vou começar pelo Venossaur. O Venossaur, galera, ele tem a habilidade Lord of the Jungle. Essa habilidade eu achei fera, viu? Ele é um estágio 2, 160 de vida do tipo grama e toda energia básica de grama em qualquer Pokémon seu vale como duas energias de grama. Então é uma dupla de grama. Qualquer grama é uma dupla de grama, tá bom? Não importa se seu Pokémon é de grama, entendeu? Toda energia de grama em campo vale como duas. Então pode ser que alguma coisa de acordo com energias aí e tudo mais dê muito certo. Essa habilidade, ela pode ser acumulativa, tá bom? Então toda energia de grama vale como duas. Então a outra também vai fazer valer como duas. E vai indo assim. Com duas energias de grama e duas incolores, ele dá o Solar Beam pra 90 de dano. A gente já tinha falado do Celebi. Eu vou falar pra vocês, por exemplo, do Carnivine. Não é uma carta tão interessante, mas se a gente colocar esse lance do Venossaur em campo... Vamos analisar. É um Pokémon básico de grama com 100 de vida. O primeiro ataque dela com uma de grama, ela dá o Flick Poison, troca o Pokémon ativo do seu oponente por um do banco quando ele tá envenenado. Ok, não é tão legal. Mas saca só o segundo golpe dela. Uma energia de grama, uma incolor. Ou seja, se tiver uma de grama e tiver o Venossaur em campo, você pode usar esse ataque. Causa 30 de dano e descarta uma energia ligada ao Pokémon ativo do seu oponente. Não tem caro-coroa, não é energia especial. Você descarta a energia do seu oponente. Será que tá rolando um controlinho de grama aí, de descarte de energia? Será que rola já? Tipo, foi uma ideia rápida, assim, que eu tive. Qualquer coisa, como sempre, eu conto com a ajuda de vocês. Pra vocês falarem o que vocês acham legal, as ideias que vocês têm aí em mente quando vê o Drops. Temos também o Virizion, tipo grama 110 de vida básico. Com uma energia de grama, ele dá o Wrap It in Wind. 30 de dano, você pode colocar uma energia de grama da sua mão neste Pokémon. Não é tão legal. Duas energias de grama, o Minkolor, ele dá o Long Spear, clássico dele, né? 90 de dano, e esse ataque causa 30 de dano a um dos Pokémons do banco do seu oponente. É o Night Spear, do Darkrai, só que de grama, e não é vindo de um Pokémon X. Ele é um pouco mais frágil, 110 de vida. Mas pode ser que com o Cinto de Luta Furiosa, se ficar no formato, né? Tem talvez um risco aí, a gente ainda não sabe a rotação, pelo menos na data que eu gravei esse vídeo, ainda não tinha. Tipo, temos uma carta do Shiny Genesect, a gente ainda não tem informação. É uma das pouquíssimas cartas da Shiny Genesect que ainda não saíram. Temos aqui a Volcarona. A Volcarona tem a habilidade Hot Cyclone. Uma vez durante o seu turno antes de você atacar, você pode deixar o seu oponente... Você troca do seu oponente o Pokémon do banco dele pelo ativo. Você fica dando ali... Escape Rope. Tipo assim, no oponente todo turno com a Volcarona. Com uma energia de fogo e um Minkolor, ele dá o Heat Bless pra 60 de dano. Não acho tão legal. Esse Escape Rope. Vou falar agora de uma carta que fazia muito tempo que não vinha, hein? Desde a HeartGold, sou Silver, eu acho. Temos aqui Totodile, temos Croconal e temos Feraligatr. Não é boa, muito boa, infelizmente. Uma energia de água e duas incolores, ele dá o Crunch pra 80 de dano e descarta uma energia especial ligada ao Pokémon ativo do seu oponente. Eu acho legal esse efeito de descartar, mas, poxa, a gente tem básicos fazendo isso. O Drampa faz isso com uma energia incolor, tipo o Estágio 2, o Feraligatr. Sabe, a gente tem o Like Rock, que coloca mais dano na mesa, é mais consistente pro formato. Tem o Drampa aceitando a fraqueza dele, o Darkrai aceitando a fraqueza dele. Os elétricos vão vir muito forte, graças, né? Tipo, pelo menos o Feraligatr apanha pra grama, não apanha pra elétrico. Mas eu acho que tem muita coisa melhor aí pra ficar removendo energia. Depois, com 4 energias, ele dá 130 de dano Hydro Splash sem efeito. É um atacante não-X, que causa não-X, não-GX, que causa 130 de dano. Temos aqui a Palkia, 130 de vida básica, com 2 energias incolores, ela dá o Spiral Drain pra 30 de dano e cura 30 de dano desse Pokémon. Depois, com 3 energias, 2 de água e 1 incolor, ela dá o Aquablade pra 100 de dano. Acho bem fraco também, viu? Tipo, sem efeito e tal, não é de muita coisa. Temos um Manaf com a habilidade Dipsia, Blessing. Uma vez durante seu turno, você pode curar 20 de dano de um Pokémon seu que tem energia de água. Olha, é uma cura, mas é só de 1 Pokémon, né? Não é de todos os Pokémons, tipo... Se fosse em área, talvez seria um Pokémon mais interessante, como o Shining Axe Grama faz. Mas tudo bem, quem tiver com energia de água, não precisa ser um Pokémon de água, ele consegue curar 20. E depois, com a energia de água e 1 incolor, ele dá o Wave Splash pra 30. Bom, agora, outra carta de água pra finalizar é o Volcanion. Sim, senhoras e senhores, é o Volcanion. O Baby, até o momento, né? A versão Sensei Axe só tinha na versão Fogo, mas ele é um Pokémon do tipo Água e Fogo. Então agora temos o Shining Volcanion. Cara, que é muito linda a carta, viu? Inclusive, achei bem linda. Essas Shines vão ser excelentes. Vocês vão ver na hora que... Eu vou repetir o Mew na hora que chegar a hora dele. E vocês vão ver que tem um GIFzinho do cara mostrando no Japão o Holofoil dele. O Holofoil dele é igual o Shines daquela época da Nell. A Nell é a época do Gold, Silver, Cristal. Não é Heart, Gold ou Silver, não. Gold, Silver, Cristal. São as coleções que saíram depois do Base 7. E é muito massa, viu? Tá bem bonito o Foyer. Continue no vídeo que vai chegar na hora que você vai ver. Shining Volcanion, 130 de vida básico, de água. 3 energias de água, Dual Pump. Causa 50 de dano em 2 pokémons do seu oponente. Não aplica fraqueza nem resistência no banco. Ativa ou aplica. Ok. Com 4 energias incolores, ele dá o Quad Smash pra 4 moedas. Pra cada cara. Vai dar 50... Olha, nem li. Mas eu já tinha visto que era isso e eu vou ler. Pra cada cara causa 50 de dano. Aqui, a gente tem o Zekron. A gente viu o Restiran nos vídeos anteriores. O Zekron continua com o Outrage, que é o primeiro ataque do Restiran também. Com 2 energias incolores, ele dá 20 danos mais pra cada 10, 10 mais pra cada dano que tiver nele. E ele continua sendo a parte agressiva entre o Zekron e o Restiran. Ele dá o Thunder Blade, 2 energias elétricas e 1 incolor, pra 130 de dano e descarta 2 energias ligadas a esse pokémon. Agora, o Zekron, ele não é muito... Ele copiou o Restiran. O Restiran que fazia isso antes. O Zekron, ele batia, mas tomava dano. E isso ajudava ele a bater o Outrage. Então também não é um reprint. Passa um pouco longe. Bom, vou falar agora do Shining Meal, porque agora vocês vão ver o GIF na tela. E o Shining Meal é um dos pokémons roubados. E olha o quão lindo tá essa carta. Olha o quão lindo tá o Holofoio, cara. Obviamente, na parte ocidental, vai ser feito assim também. Eu acho que a Copag também já tem tecnologia suficiente pra tratar a carta dessa forma. Com todas as patterns que as cartas de pokémon exigem hoje em dia. Com certeza, isso aí tem cara de alto relevo. Deve ter um alto relevo. E ele tem um holográfico aí, meio que um verniz, né? Só na parte do pokémon. Extremamente lindo pra mim, cara. Que fique repetindo aí esse negócio. O Meal, ele com uma energia psique, ele dá o Legendary Guidance. Procura um seu deck por duas energias. E coloca eles nos pokémons do jeito que você quiser. Eu acho meio louco, né? Tipo assim, é muito forte isso, na minha opinião. Depois, com uma energia psique, ele dá o Beam pra 10 de dano. Nada, praticamente. A gente tem o Shining Giraffe, que a gente não tinha mostrado aqui ainda. Mas ele é bem ruimzinho. Uma energia psique, ele dá o Star Determination pra 10 de dano. Remove todas as evoluções dos pokémons evoluídos. A do pokémon ativo do seu oponente. Ele tá com o Decidueye. Você quebrou o estádio. Você vai voltar tudo pro Rollet. Não vai voltar só até o Dartrix. Volta tudo. Devolve pra mão do seu oponente. E isso conta como devoluir aquele pokémon, né? Tipo, desevoluiu. Ao certo o texto disso. Isso não faz tanta diferença pra nós. Mas se você tiver quebrado o estádio, você dá um atrasinho. A questão é... Tem muita gente melhor fazendo esse rolê aí que o Shining Giraffe tá querendo fazer. Temos o Golurk, psique com 140 de vida. Uma energia psique e duas incolores pra triple smash. 10 de dano mais, joga 3 moedas. Pra cada cara, causa 60 de dano. Depois, com uma psique e 3 incolores, ele causa 120 de dano. O primeiro ataque dele é um pouco mais suave, né? Estágio 1 é um pouco mais fácil. Ele já entra com 140 de vida. A gente vai ter aquele item, que é o cinto pra estágio 1. Então pode levar ele pra 180 de vida. Eu acho que esse é um pokémon delicado. Esse é um pokémon que deve ser olhado, assim, com uma certa, né? Cautela. Talvez veja algum tipo de jogo. Temos o Marshadow do tipo psíquico. Ele é básico, dessa vez não é o lutador, né? Habilidade Desperation. Quando você joga esse pokémon de sua mão pro banco, os dois jogadores embaralham a mão no deck e compram 4 cards. A gente já tinha lido isso, teoricamente, pode ser o nosso novo N, né? Pra uma psíquia incolor, ele dá o Shadow Punch pra 30 de dano. Esse pokémon não é afetado por resistência. Fora isso, nós temos o Ivelto, que eu achei muito interessante. Duas energias incolores, ele dá o Strafe pra 30 de dano. E você pode trocar esse pokémon por um pokémon do banco. Tá, o ataque do Umbreon meio ruim, mais ou menos. Porque depois ele dá o Oblivion Wing. E dessa vez é um Oblivion Wing com 3 energias. Então é o mesmo efeito do Oblivion Wing, só que não é só por uma noturna a mais. É uma noturna e duas incolores, ele causa 90 de dano e faz o mesmo efeito. Pega uma energia noturna na pele de descarte e liga um pokémon do banco. É um Oblivion Winger mais agressivo. Quem sabe, né? Tipo, o outro era muito difícil usar aquele ataque, né? Com 3 energias noturnas e tal. Esse não, aceita a Double, que todo deck de Velton geralmente aceitava. Apesar dele estar distante, né? Não estar mais tão próximo entre nós no formato competitivo e Velton. Mas está tudo no formato, tá? E nada está caindo na rotação. Velton Axos e Velton tudo, está tudo ficando para o jogo. Pode ver jogo mais para frente. Pode ser que esse Velton entre aí nos decks noturnos alguma hora. Temos o Rupa. Habilidade Bandit Guard. Essa a gente já leu também. É muito roubado, que ele não toma dano de pokémon GX. Nem de pokémon GX. E depois por 3 energias, mais um atacante aí noturno. Por uma energia noturna e duas incolores. De novo, os decks noturnos aceitando Double, pra cima e pra baixo. Causando 80 de dano. Basicamente é isso. Fora isso, a gente tem uma trainer aqui, a Damage Remover. Você move 3 marcadores de dano de um pokémon seu pra outro pokémon. E as Full Artes dessa coleção já saíram. A gente não tem ainda as Rainbows. Mas a gente tem a Full Art do Hayushu, que é Broken. A gente tem a Full Art do Mewtwo. E do Zoroark. E a Full Art também, da Pokémon Breeder. Muito linda a Full Art da Pokémon Breeder. Com a Mewtank ali no fundo. Ficou bem bonita, a Mewtank. Fora isso, a gente não tem as Rainbows. Mas a gente vê que na coleção tem as Rainbows. Ainda está faltando aqui mostrar a arte. Mas a gente tem a arte do Mewtwo X. Do Mewtwo GX secreto. Cara, ele está num laboratório. Ele está dentro da cúpula dele ali, do negócio dele de experimento. E está muito linda a arte dele, velho. Ele está como se fosse uma carta secreta dessa coleção, sabe? Tipo, a carta dourada da coleção em si. Eu achei muito bonito. É a primeira vez que eles fazem isso nessa Era Sol e Lua. Eles tinham trabalhado com isso na época do Gairados, né? Eles tinham feito Mewtwos com artes alternadas. Eles trabalharam também com Alakazam. Fizeram o Volcanion e o Gardevoir. E depois parou. Parou por aí. Não voltaram mais com essas secretas, com artes mais elaboradas. E agora eles voltaram na Shine Legends com esse Mewtwo. Ele não é Shine, ele não está com o rabo verde nem nada. Então, faltou esse tato, talvez. Podiam ter colocado o Mewtwo GX como Shine nessa carta. Mas a gente vê que é um desenho diferenciado. É um desenho mais trabalhado. Talvez isso vire uma referência aí para as próximas coleções começarem a fazer artes diferenciadas, tá bom? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse Drops. Não esquece de colocar nos comentários aí qual coisa que você achou mais legal. E tamo junto. Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Brawl Fistos Brothers para encerrar. Tamo junto. Até a próxima. Valeu demais. Bum! Tchau. Tchau. Tchau.